Hoje é o dia, hoje é o grande dia do lançamento do aplicativo que vai permitir a todos nós fazermos, todos nós não, porque eu não estou mais cadastrado como estudante, mas todos os estudantes cadastrados no Brasil fazerem remotamente de seus celulares a sua carteirinha digital. E com isso a gente espera gerar um ganho enorme para a sociedade. Só para ter um parâmetro, se todos nós, todos os estudantes do Brasil, fizessem a carteirinha, como é feito atualmente pelos valores atuais, seria um valor bem superior a um bilhão de reais, podendo chegar próximo a dois bilhões de reais. E o custo que vai ser acado, evidentemente, pelo orçamento do MEC, cai para 12 milhões de reais, se o mesmo contingente fizer. Isso é sair de 35 reais uma carteirinha que o aluno tem que pagar para 12 centavos. 15 centavos? 15 centavos, desculpa gente. São 15 centavos que custam. Evidentemente, quem quiser continuar fazendo a sua carteirinha do modo tradicional e pagar os 35 reais, está permitido também desde que esteja cadastrado. A partir de hoje, já está valendo, tem 600 mil alunos já cadastrados, já podem fazer. Quem não estiver cadastrado, é muito simples, basta pedir à sua escola, à sua faculdade, que entre no MEC, rapidamente isso é feito pela internet, e a gente consegue cadastrar a instituição e, rapidamente também, através do celular, o aluno pode tirar a sua carteirinha. É isso, vou passar a palavra para quem fez acontecer. Daniel, por favor. Obrigado, ministro. Bom dia, meu nome é Daniel Rogério, eu sou diretor de tecnologia da informação do MEC, e tenho a honra aqui de apresentar um pouquinho sobre a solução tecnológica que foi feita para atender à medida provisória 895. Mas, eu estou aqui representando um grupo de muitas pessoas que fizeram parte dessa solução. Então, o SERPRO participou, foi quem foi contratado pelo MEC para prover a solução tecnológica, e nós tivemos também a participação do INEP, que desenvolveu o Sistema Educacional Brasileiro, que é esse sistema que coleta os dados para a emissão da ideia estudantil. E dentro do MEC, então, nós tivemos a participação de diversas secretarias e diretorias, e aí eu queria deixar registrada a participação dos colegas. Bom, vamos falar de alguns números sobre a conectividade no Brasil. O Brasil hoje é o quarto maior, o país tem a maior população conectada no mundo. E das pessoas que utilizam internet no mundo, 97% utilizam celular. Então, isso demonstra que... E, na verdade, eu acho que a gente já tem mais celulares do que pessoas no Brasil, né? Então, isso demonstra que o Brasil é um país conectado, e também para mostrar que nós estamos alinhados a essa tendência, né? E são 126 milhões de usuários de internet, e a população, em média, passa nove horas por dia conectada à internet. Esses são números levantados, são números oficiais levantados pelo SIC-BR, né? E o que o governo brasileiro tem feito nos últimos anos, e tem se intensificado, então, agora em 2019? A tendência mundial de simplificar e transformar os serviços em serviços digitais. O serviço digital é mais barato, mais rápido, e, então, o governo tem investido muito no sentido de transformar os serviços que hoje são presenciais e que, muitas vezes, nós exigimos do cidadão ele comprovar para o próprio governo que o cidadão é ele mesmo. Então, a gente está transformando isso, simplificando os serviços. O Brasil tem subido no ranking mundial de transformação de governo digital. Então, o Brasil, em 2010, ele era o 61º lugar nesse ranking, e, hoje, nós ocupamos o 44º lugar. Sendo que a Dinamarca, hoje, é o país mais conectado em termos de governo digital. E a Dinamarca é um país parceiro que, principalmente, a Secretaria de Governo Digital tem estreitado as relações com eles para que o Brasil consiga aproveitar a experiência deles. Além disso, o que o MEC tem feito em relação à transformação digital? Esse ano, o MEC lançou o plano de transformação digital. E, na verdade, o MEC já tem... MEC, NEP, FND, já tem boa parte dos seus serviços digitais. Só que sempre dá para aprimorar, sempre dá para fazer mais. E um exemplo deles é o Enem Digital, que, ano que vem, já vamos testar com 50 mil alunos. FIES, SISU, ProUni, nós já vamos implementar o login único. Vou falar um pouquinho do login único. Também do formulário de avaliação, porque nós queremos também ter o feedback do cidadão em relação aos serviços prestados pelo MEC. E nós estamos nessa rotina e nesse projeto, até 2020, de transformar 99 serviços em 100% digitais. E a ID Estudantil é mais um desses projetos. Que, na verdade, a ID já nasce 100% digital. E ela faz parte desse escopo dos nossos projetos. E aí o desafio, né? Como emitir uma carteira 100% digital e saber quem é estudante no Brasil? O MEC tem os macronúmeros de quantidade de estudantes, mas o MEC não tinha quem era estudante, o nome da pessoa, o CPF. E aí foi por isso que a medida provisória instituiu, então, o SEB, que é o Sistema Educacional Brasileiro, em que as instituições, então, devem enviar os dados do cidadão para o SEB, que foi desenvolvido pelo INEP. E, a partir desse dado, é que, então, nós sabemos, de fato, quem é estudante e aí nós podemos emitir uma carteira. E aí nós estamos falando de um número enorme de estudantes e, talvez, esse fosse o maior desafio para a gente conseguir emitir carteira. Deixar de ser uma autodeclaração, que é o que acontecia até então, para, então, o MEC saber quem é o estudante e passar a emitir as carteiras. Além disso, né? Quem pode emitir carteira? Essa foi outra inovação que surgiu. Então, com a medida provisória 895, o MEC, então, passou a ser mais uma instituição que pode emitir carteira. Então, a ideia estudantil é o produto MEC, mas as outras instituições de ensino também podem emitir carteira. Isso dá liberdade, tanto para o estudante quanto para as instituições, e a tendência é que isso fique de graça para os alunos. Então, a medida provisória trouxe essa inovação. Que só pode ser alcançada quando a gente souber, de fato, quem é aluno. Que é o SEB, que é o Sistema Educacional Brasileiro. E o SEB, como é que nós desenvolvemos o SEB? Nós pensamos na realidade de diversas escolas do Brasil. Então, existem três formas das instituições de ensino inserirem os dados. Ela pode inserir manualmente, então, uma pessoa de uma determinada instituição de ensino pode entrar lá e lançar aluno a aluno. Isso, a gente sabe que isso é trabalhoso, mas é a realidade de cada um. Ele pode também preencher uma planilha em Excel e fazer o upload dos dados de uma forma um pouco mais automatizada. Ou então, nós também desenvolvemos uma API que consegue fazer uma transmissão de um volume de dados muito maior. Então, tem três formas das instituições mandarem os dados para o INEP. E outra questão que foi implementada, que está inserida no escopo da medida provisória, é que a partir de 1º de janeiro de 2021, qualquer instituição poderá emitir a carteira, porém, deve consultar se aquele aluno faz parte do SEB. Então, eu entendo que esse é um ganho muito importante para a segurança de todo o processo e isso dá ainda mais força para o SEB no sentido de a gente conseguir ter dados, isso é muito importante nos dias de hoje, para a gente ter dados para, então, fazer políticas mais assertivas e conseguir tomar decisões ainda melhores. Essa decisão, esse artigo que consta na medida provisória, ele é muito importante para o futuro, eu entendo, do uso de dados para a educação no Brasil. Bom, e aqui trazendo um pouquinho dos números, dos números relacionados à educação. Hoje nós temos 56,9 milhões de alunos no Brasil, e aqui a gente não está considerando mestrado e doutorado, mas aqui educação básica e educação superior, e a maior parte desses alunos está concentrada ali na educação básica. E dentro dessa educação básica, que é aquela parte rosa que está aqui em cima, 47% desses são meninos, crianças do ensino fundamental, que vem de 6 a 14 anos. E esse público, hoje, ele, outra pesquisa que foi feita na pesquisa de TI do domicílios, do CETIC, é que 94% das crianças, dos jovens de 10 a 15 anos, eles utilizaram telefone celular em 2018. Isso, se comparado ao mesmo período de 2014, 73% utilizaram celular. Isso mostra essa tendência de que, cada vez mais, as crianças estão conectadas também, e mostra que o nosso público, no caso da ideia estudantil, usa ainda mais celular e cada vez está usando mais. E essa não é realidade só para os adolescentes, para as pessoas de 24 a 34 anos também está subindo, e aquilo, mais ou menos, que eu contextualizei lá atrás. A nossa realidade está sendo muito na linha de, cada vez, estarmos conectados. Sobre o custo da carteira. Quando nós, então, começamos a desenvolver o projeto da ideia estudantil, nós fizemos um estudo preliminar, e a ideia estimada era de que uma carteira custaria 17 centavos. E, depois, já era um custo muito interessante para a gente, então, foi o que fez a gente avançar com o projeto também. Mas, agora, quando nós fomos fazer o contrato com o SERP, nós acabamos fechando por 15 centavos cada carteira emitida. E tem um detalhe importante também, nós não vamos pagar por um volume enorme de carteiras, nós vamos pagar por carteiras emitidas. Então, se emitir uma carteira, é 15 centavos. E aí, multiplica 15 pelo número de carteiras emitidas. Então, é um contrato feito sob demanda, que isso é muito vantajoso para a gente também. Bom, outra solução tecnológica muito importante para a gente foi a implementação do login único. Então, o governo federal desenvolveu uma tecnologia para poder fazer o login único, e, então, o cidadão utilizar o seu CPF e uma única senha para acessar os sistemas do governo. Então, é assim no INSS, é assim em alguns sistemas que o MEC também está implementando, e essa é uma diretriz que nós estamos seguindo. Isso é muito importante agora, já está implantado na ideia digital estudantil, para a gente já facilitar a vida do cidadão. E também está alinhado com as diretrizes da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia. E aqui eu vou, então, falar um pouquinho, rápido, sobre a experiência de como emitir uma ideia estudantil. Então, nós temos, basicamente, quatro fluxos. Um fluxo é para quem tem uma CNH, um estudante que tem CNH. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Então, ele faz o login com o CPF e a senha do acesso BR. E aí, ali em cima, tem um botãozinho para adicionar. Então, o usuário vai aparecer, se ele não tiver emitido sua ID, vai aparecer ali para ele clicar em adicionar. A próxima página aparece, minha ID estudantil, ou aí, no caso, se você tiver um dependente, para você também adicionar ao seu dependente. Outro aspecto muito importante que nós estamos implementando na ideia estudantil é o alinhamento com a Lei Geral de Proteção dos Dados. Se eu não me engano, ela entra em vigor em agosto de 2020. Nós já estamos alinhados aqui também. E já desenvolvemos toda a política de privacidade, o termo de uso alinhado à Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, aqui, o usuário aceita os termos e a política de uso. E aqui, então, nós solicitamos que o usuário tire uma fotografia. E, quando ele tira uma fotografia, nós fazemos uma validação com o cadastro do Denatran. Então, ali agora, na imagem, no vídeo, ele vai mostrar a digital, mas, na verdade, nós só fazemos a verificação biométrica facial. Então, se você tirou uma foto sua no celular, nós vamos lá no banco de dados do Denatran, checamos se a sua face bate com o que está registrado na CNH, e aí, então, essa validação é feita, e nós temos a garantia de que aquela pessoa é ela mesma. E, então, o próximo passo é a simples emissão de uma carteira. Eu gastei mais tempo para explicar tecnologicamente, mas elas são, basicamente, três, quatro passos. Ela é simples. Até a identidade visual também, nós adotamos um padrão muito limpo, muito simples, e, para simplificar, era o nosso objetivo tornar a solução bastante simples. Bom, para quem não tem CNH, aí a gente chega num momento, tem alguns alunos que são maiores de idade e não têm CNH, então, nós adotamos uma solução também simples, e que está sendo adotada agora em vários bancos, por exemplo, que é tirar a foto do seu RG. Então, quando você tira uma foto sua, e depois você tira a foto frente e verso do RG, nós fazemos uma comparação, o algoritmo compara a foto de que você tirou a foto antes com a foto que está no RG. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada, um produto desenvolvido pelo Serpro, e é isso que tem dado, dá segurança para a gente de que o usuário é ele mesmo. E aí, então, logo após, tem a emissão da carteira, nesse design dele simples, tem aquele botãozinho ali, que é onde fica o QR Code. E esse QR Code, ele aqui é um... Por trás desse QR Code, tem um certificado de atributo, que foi desenvolvido seguindo as regras do ITI. Então, vamos dizer assim, aqui é o certificado digital que diz que o aluno é ele mesmo. Então, aqui é para dar garantia legal, inclusive, e de registro de quem está utilizando a carteira de identidade. É uma figura que acho que todos já conhecem, mas que é meio tecnológica, mas ali dentro tem todos os dados que a gente precisa para poder fazer a validação do estudante. E aí, depois, quando você clica naquele botãozinho lá em cima, que a gente chama de hambúrguer, aqueles três pontinhos ali, você tem o detalhamento do nome do estudante, a instituição de ensino que ele está, e a data de nascimento. Esses são os dados mais detalhados que você precisa ter de um aluno. Então, é só se o usuário provocar essa reação do sistema que a gente emite. E outra, também seguindo o que está definido na Lei Geral de Proteção dos Dados, nós, muito preocupados com a privacidade e a segurança dos dados do menor de idade, nós criamos um mecanismo em que o menor de idade precisa da autorização do responsável legal para, então, emitir sua ideia estudantil. Então, assim, para o menor, ele pode baixar o aplicativo, mas ele só receberá sua ideia estudantil após o responsável legal emitir, autorizar a emissão da carteira instalando o aplicativo no seu celular. E reparem que nós não estamos falando de pai e mãe, nós estamos falando de responsável legal. Então, a instituição de ensino precisa enviar os dados ao SEB, ao Sistema Educacional Brasileiro, com os dados mínimos para a emissão da carteira e indicar quem é o responsável legal. Aí, se o usuário, por exemplo, esse não é o meu responsável legal, como eu faço para alternar na carteira? Tem que alterar no SEB. Então, o aluno precisa se dirigir à instituição de ensino para solicitar a alteração do cadastro ou, então, do responsável legal para emitir sua carteira. Essa foi a forma que nós encontramos para dar segurança e privacidade, principalmente para o menor de idade. E outro aspecto muito importante também que nós estamos falando aqui e vale a pena destacar é que nós não estamos utilizando o dado do censo. Nós vimos e reparamos que em várias notícias, várias reportagens, alguns colegas falaram a respeito de utilização do censo. Não, a medida provisória criou o Sistema Educacional Brasileiro que, de lá, é que nós estamos puxando os dados para a emissão das carteiras. Nós não vamos compartilhar, não vamos vender o dado do cidadão brasileiro. Isso é uma diretriz e nós temos responsabilidade e não vamos fazer isso. Os dados serão utilizados para melhorar a educação no Brasil. Não vamos vender os dados. E aqui também, não só pensando no estudante, também pensando nos empresários, para poder fazer a validação da carteira estudantil. Nós criamos a ID Estudantil Validador. Então, nós criamos um aplicativo para a realidade daquele pequeno empresário que precisa fazer uma validação na fila ali rapidinho, mas também nós criamos uma API para poder integrar os sistemas de compra eletrônica de grandes eventos para verificar se um aluno está cadastrado na ID Estudantil. Então, nós pensamos em uma solução completa que consiga emitir a ID e fazer a validação para, de fato, conferir se aquele aluno tem direito a usufruir dos benefícios. E também é importante falar aqui que essa solução, por completo, ela é gratuita. Então, a ID Estudantil é gratuita, a ID Validador é gratuito e a API também é gratuita. E, para a gente desenvolver toda essa solução tecnológica, nós ouvimos a Associação de Entidades de Ensino Superior, nós ouvimos também a Associação de Organizadores de Grandes Eventos. Então, nós fomos até as pessoas que utilizam a solução para poder validar se tudo aquilo que a gente estava fazendo, se estava indo na linha do que precisa ser feito. E essa é, mais ou menos, uma linha difícil para quem é de TI, que, às vezes, a gente quer fazer o mais tecnológico, o mais avançado e o difícil é você fazer o que o usuário precisa. E nós, quando desenvolvemos a ID Estudantil, nós levamos a ID Estudantil para ser testada em instituições de ensino. Então, nós levamos o aplicativo para a Escola de Santa Maria, nós testamos com algumas crianças e eu queria deixar o agradecimento aqui aos colegas. E também testamos no Uniceub, na Universidade aqui em Brasília. E aí, nós tivemos um feedback sobre a ferramenta, então, nós conseguimos fazer algumas melhorias e acredito que a ferramenta hoje está melhor por conta desse retorno que nós tivemos. E aí, um dos aspectos muito importantes dessa solução é a segurança e a transparência. Então, nós vamos dar publicidade aos dados que precisam ser dados de publicidade. E aqui, vamos fazer uma reflexão sobre a segurança da informação. Não existe sistema 100% seguro, isso a gente vê todo dia. Agora, o importante é você sempre deixar rastreabilidade sobre as ações que o usuário faz. Então, se você entra com o seu login, seu usuário, seu CPF, no acesso do sistema do governo, seu CPF e sua senha. Depois, você tira uma foto sua, cruza com sua CNH. A sua instituição de ensino mandou os dados de dentro que você é aluno. Eu creio que a chance, a vontade de uma pessoa cometer alguma irregularidade é muito menor. Sem tirar que isso tudo fica registrado e armazenado. Então, a gente acredita que isso aqui vai diminuir a quantidade de fraudes consideravelmente. Principalmente quando a gente conseguir, então, implementar em 2021 a obrigatoriedade de emissão via... Apenas após a consulta ao SEB. Então, isso vai dar ainda mais segurança para esses dados. E aí, também, pensando nas pessoas que vão utilizar a ideia estudantil, nós desenvolvemos um portal que é muito focado no autosserviço. Nós investimos muito tempo para desenvolver uma solução em que o usuário consiga ter sua resposta de uma forma rápida. Então, nós criamos, desde as primeiras discussões sobre a ideia estudantil com o ENEP, com o SERPRO, com as áreas finalísticas, nós começamos a montar perguntas frequentes. Então, cada discussão, cada reunião que a gente fazia, a gente anotava uma pergunta e uma resposta. Então, nós construímos um FAQ bem completo e com mecanismos de pesquisa ágeis que consigam responder de uma forma mais intuitiva. Se a pessoa errar uma palavra, então, a gente consegue completar e facilitar a vida do usuário. Além disso, nós criamos perfis diferentes dentro do nosso portal. Então, nós temos, o portal é voltado para dois públicos, para o estudante e também para os empresários que querem utilizar a API e a ID estudantil validador. Então, lá também tem tipos de atendimento diferentes. E também vamos disponibilizar, e aí até o final do dia, nós vamos colocar alguns tutoriais, vídeos no canal do MEC, ensinando de uma forma muito prática, muito objetiva e didática como emitir sua carteira e a ID estudantil. Bom, e o nosso aplicativo, ele foi desenvolvido para as duas tecnologias mais utilizadas, que é a da Apple e da Android. e na Android já está disponível para baixar tanto o validador quanto a ID estudantil. E o da Apple, nós estamos apenas aguardando a publicação, fazendo pequenos ajustes junto ao fabricante, mas ainda no dia de hoje ele estará disponível. Acho que para quem conhece publicação de aplicativo, sabe que a Apple é mais exigente e aí até o final do dia nós teremos aí o aplicativo para fazer o download. Além disso, nós estamos trabalhando com a Apple também, trabalhando duramente para poder tentar tirar principalmente os aplicativos que estão utilizando da nossa marca e do nosso nome, e muitas vezes enganando o cidadão. Então, se puder deixar um registro, é para que as pessoas tenham cuidado a fazer o download e que não façam o download do aplicativo equivocado, porque quando você, se você utilizar um aplicativo inadequado, pode ser que seus dados parem na mão, nas mãos de uma pessoa mal intencionada. E agora, nós vamos mostrar um vídeo da da campanha publicitária. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. gente, o evento está encerrado, peço que a imprensa e os veículos de comunicação acompanhem a Isabel para a gente fazer agora a coletiva de imprensa e passar as informações mais detalhadas, está bom? Muito obrigada.